Aonde? Aí no muro, aí no muro, aí no muro, eles estão aí no muro. Tem um ataque aéreo lá. Aí, ó, na caída da direita. Ó, já tá a cavala, moleque! Não, não dá pra saber, né, mano, que os sintomas nas crianças são de gripe fraca, né? Às vezes só que pega uma gripe mais forte e tal. Que isso? Já? Arrumei 12. Matei, matei, matei no direito, é? Bora? Bora, bora, tô indo. Bora. Essa arma aqui é muito lenta. Olha, eu vou manter essa bazuca aqui, velho. Ah, tá gostando da bazuquinha. Ah, esse começo de game aqui é bom. Bora. É só pegar esse cara no telhado, vocês me deixam. Peguei um, tem outro. Um abatido. Crava no telhado aqui pra mim. Pulou, pulou. Boa. Mais um. Isso, mira em mim mesmo no chão. Perfeito. Boa, valeu o refrague, guys. Tava com sangue no zóio. Eu só vim porque eu não confiei. Boa. Mas eu matei o meu. Boa, beleza. Ai! Bota o cara, velho. Mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tô revivendo. Tá falando assim, derrubei, derrubei, derrubei. Ai, meu Deus. Cima ou embaixo? Sei, não sei. Falou aqui na minha frente. Vambora, sim, mano. Cima, cima, cima. Cima. Saiu. Boa. Caio direto? Não. Opa, caiu embaixo da minha Claymore. Ameaça dois em mim. Não vai, ó. Tá sem placa. Tá meadaço esse cara. Tem cara vindo também do lado de fora. Tem cara vindo do lado de fora, galera. Matou eu. Não, 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 não. Ele tá na esquina. Opa, vi. Ali, ó. No ping, no ping. Pra queda, pra queda, pra queda. Nossa, pegado, pegado. Minha daço. Sniper na puta que pariu. Caralho, tem muita gente aqui nessa vez, velho. Bora daqui, velho. Vambora, vambora. Que atrapalha. É aqui. Vai tá no telhado ainda. Calma. Na sua esquerda, Yuki. Sniper. Foda-se. Eu brei o colete. Você evitou os atreadores em vivo. Ui, ai. Derrubei ali, derrubei ali. Em cima de mim, em cima de mim, guys. Ai, meu Deus. Só corre. Vai ali, vai ali, vai ali. Exatamente, aqui. Em cima de mim. Eu tô safe. Dá pra rever. Peguei. Deitou, deitou. Tem um cara caído aqui na... Ah, beleza. Então fechou. Eu acho... Bora pro mercado, mano. Pelo amor de Deus. Vamos. Finaliza esse cara aí. Mano, a atualização tirou as placas de metal desse jogo? Caralho, que trocação, velho. Vamos pra auto-revive. Um vante de... Segurança. Plaquinha. Cara, que nosso lado. Olha o cara aqui. Olha o cara aí no radar. Para-quedas. Para-quedas. Fech fluxo. Eita, morfou. Quase que eu gordei mesmo. Se sobrar a placa aí, tô aceitando, tá, galera? Tem dinheiro. Achei outra placa. Aviso. Bunch sem combustível. RPV pra reabastecer. Essa arminha aqui tem que tá quente, hein? Esse kitzinho aqui, hein? Kitzinho quente, velho. Ó, tem uma... Uh, mais uma placa. Uma arma com mira aqui em cima. M13, sei lá. Se eu faço um M13... Dá uma seguradinha que já vai... Já já vai sair o... Já já vai cair nosso airdrop, ele vai cair aqui do lado. Tá, beleza, Ax. How deep is your love? Rá, uh, uh. É o quê? Rá, uh, uh. Rá, uh, uh. Só não, não. Só pra ver se você tá esperto. É. Ó. É uma baixa confirmada, entende? Vocês gostam de futebol, entende? Ó, vi. Rá, uh, uh. É o quê? Rá, uh, uh. Bateu altinho. Rá, uh, uh. 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 Algo da caçada identificado. Enterra ele. Bora. Enterra ele. Engraçado. Meu Deus do céu, velho. Olha o airdrop lá. Onde tá? Falei. Olha o helicóptero aqui atrás. Raso bem, raso bem. Ele aparecia que é o raso. Catrovão, família? Catrovão? O cara desceu no drop dele aqui com o helicóptero. Não, deixa subir. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Tô tentando chegar. Tamo longe. Se preserva um cadinho. Vai chover lá. Catrovão, família. Um já foi. Mais de um. Tem três. Vai correr, não. Matou? Matei um. São três. Matei mais um. Ele falou, morri também. Cala-lhe, Yuri, Yuri, Yuri. Vem cá, chegando. Pô, esse M4 que vem no jogo é braba, mano. Tô rasgando os caras com o outro. É real, no bicho. É o mesmo, é rindo. Tá em cima do prédio. Em cima do prédio. Tá com as duas C4 aí? Tá com as duas C4 aí? Tô, mas eu tô longe. Tô longe. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você tem duas? Tenho duas. Cadê você, Yuri? Dropou sem avisar, né? Tão arrombado. Não pensei avisar. Só que bota duas. Bota duas. Bota duas. Bota duas. Calma, calma, calma. Vou pegar a outra. Calma. Acabou a bateria. Ah, era pra você ter ouvido do comigo, caralho. Alô, alô. O Deus. Puta que pariu. Não dropa sem me avisar, e o cão? Pega na minha com a mão. Pega na minha com a mão. Pega na minha com a mão. Ficará com o pão. Tem o caminhão ali pra nós. Tem o caminhão ali pra nós. Tem o caminhão. Já no cu. Eu vou pegar o caminhão. 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 Ah. Pega no caminhão. Calvindo, 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 calvindo. Hot por sub. Vai, ali. Vai, ali. Vai, ali. Vé o caminhão. Nossa, senhor. Acabou, acabou. Aaaaaah! Ele falou. Ah, que mentira, velho. Aqui, avante, avante. Vem, vente. Vamos, vamos, vamos. Caminhões. Camiones, camiones, camiones! Aca trovou meu camiones! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Que mentira velho! Jimmy e costa! Jimmy e costa! Eu avante lá, não vai pegar não? Eu vou soltar um e vou pegar! Soltei um! Então vai! Boa, 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 boa! Let's go boys! Faz de quanto quer um peido! Solta um e pega! Aqui na direita, aqui na direita, aqui tem um monte! Caralho aqui tem um monte! Nossa, eu marquei a bandeira! Vou desmarcar a bandeira que você vai levar! Desmarcar a bandeira! Vou dar um taque aéreo ali! Aonde? Porra, no teto! Não dá pra saber aonde que eles estão exatamente, velho! Aqui no teto! Agora dá, agora dá! Dropa, dropa, dropa! Ali, ó! Tá bem na beiradinha ali na escada ali, ó! Joguei um taque aéreo! Voltei pro caminhão! Dá pra dar um susto nesse vagabundo! Vagabundo! Carro na nossa frente! Hot Pursuit! Hot Pursuit! Dropou! Dropou! Esse jogo não faz sentido! Cadê? Mega C4! Mega C4! Eu tenho 2! Eu tenho 2! Pera! Pera! Nossa! Agora eu indo! Vambora, galera! Pegou a bazuca! O maluco tá de bazuca! O cara tentou pegar a bazuca! Nem conseguiu! Olha no mercado! Veio no mercado aqui, ó! Olha aqui! Dois à direita! Dois à direita! Dois à direita! Três! Aqui é bom! Esses três à direita aqui! Tem que subir! Tem que subir! Tem que subir! Sobe no bolo! Ó! Dá nossas costas! Míssil! Míssil! Pula, galera! Pula! Desviei! 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 Pegamos o cara por não! Tem que subir! Calma! Tem mais! Tem mais! Volta! O caminhão subindo! Bora! Volta ali! Fiquei com medo! Fiquei com medo! Caralho! No tamanho da bazuca do menino! Tem problema! Atropelei o cara! Pega a bazuca! Pega a bazuca! Tem um carro! Caminhão dropou aqui embaixo da gente! Caminhão tá na frente! Caminhão tá na frente! Sobe! Bora, bora, bora! Tcham! 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 Só bosta! Sem a terra ardendo! É cross-carum Trem de caminhão Garro na moita Winning! Já foi E se morrer Não salvo não! Fui! N vocaInk! Todo cantando Aqui na amante! Vai, Porque tamanhã A amante Foi, foi foi, foi, foi A porra da máscara me trocou Foi, foi a mágica De pac. É nem o plato, é o plato. Dinheiro, dinheiro aqui, ó, dinheiro aqui, dinheiro aqui. Estamos com 21 mil. Ah, é. Dinheiro nunca é demais, nunca é demais. Não tem o vanto não, meu filho. Cadê o mercado? Vamos no mercado. Bora no mercado. Nossa, cara, tem alguma coisa com o gado tremendo, mas eu tô com Parkinson aqui, velho. São João... E o que comprar o seu revive? Escuta a caô do alêzão, senão ele fica boladão, senão ele fica boladão. Mais dinheiro, mais dinheiro. O lag tá fechado, o meu pau já tá durando. Bora, bora, que ainda não tá na safe. Comprou tudo aí? É onde é na caçamba, na caçamba do caminho. Vamos, vamos. Olha o gás. Esse caminhão é do gás, velho, que o gás vem sem viagem. Tem munição de RPG, eu só tenho quatro, preciso de mais. Ele falou, nossa, tô pelado. Vamos aqui no... Atrás desse galpão. Bora, bora, bora. Rote para o sul, rote para o sul. A gente tá vindo no meio, no meio, no meio. A mobilização do Alvo está preparando. Vamos dar um jeito nisso. Jumei dois. Acabou. Dropa a placa, placa não. Dropa a munição de bazuca aí, tem pouco. Vou comprar caixa de munição, eu tô ricão, soltei a caixa e vou pegar, entrei no caminhão. Não, 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 para, 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 calma, calma, eu deixei um ataque. Eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão... Eles estão aí na frente. Zigão, mete a barra o zuca. Aonde? Aí no muro, aí no muro, aí no muro. Eles estão aí no muro. Tem um ataque aéreo lá. Aí, ó, na pedra da direita. Tá na pedra, tá na pedra. Eu caí lá embaixo, gás, socorro. Ai, eu vou morrer pro gás. Família, socorro. Socorro, preciso de ajuda. Acabou, acabou, acabou. Eu não tenho gas mask, eu não tenho gas mask. Relaxa. Cadê o zig? Calma, eu caí lá embaixo, velho. Eu tô voltando. Tá fudendo. Eu caí, velho. Tá fudendo o que você falou lá embaixo. Caí, verdade. Onde é lá embaixo? Já voltei. Pera, 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 pera. Pera de comprar gas mask, gas mask. Comprar mais um vant, mais uma caixa de munição. Tá bom. Comprar mais um vant, solta. Já solta, já solta. Compa a plaquinha, compa a plaquinha, compa a plaquinha. Compa a plaquinha. Aqui na direita, aqui na direita tem, aqui na direita tem. Eu dropei um monte de paraca aí, velho. Bora, 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 bora. Dá um EV, vocês lagaram um EV aí, mano. Ai não, caramba. Solta esse, pega mais um. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Vou de ré. Vai entrar no gás. Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. Ai! Tá chegando. Tá aqui no nariz, mano. Esgarrou, agarrou. Esgarrou. Esgarrou. Segura. Vai chula. Tá na casa da frente. Tá na casa da frente. Tá na casa da frente. Não é fodendo. Não é fodendo. Zigão, não vai dar não, Zigão. Foi, tô sem máscara de gás agora. Deitei uma linha. Deitei uma linha. Aqui atrás, Tig. Aqui atrás, aqui atrás, no muro. Tá no muro, tá no muro. Aqui, ó. Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi. Deitado, deitado, boa. Tá atrás do muro, atrás do muro ainda. Caralho. Tá ali atrás, tá ali atrás. Correu. Vem comigo, vem comigo. Tô botando placa, segura. Tinha um dentro da casa aí, o que matou? Não. Ah, atrás de mim, atrás de mim, família. Me ajuda. Tô me revivendo. Revive, revive. Revivi. Atrás desse bagulho aqui, eu matei dois já. Beleza, e aí tem mim. Ouvi barulho... Em cima da casa, guys! Tira a shield! Matei. Matei, matei, matei. Matou? Matei. Mas não deixa parar, não deixa parar. Manda o olheia... Compra a gas mask, compra a gas mask. Tô tomando, tô tomando. Não sei de onde eu tomei. Do mercado, eu acho. Vou pau no teu rabo. Ai, 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 tomei, tomei, tomei. Levanta, levanta. Não consigo. De trás, de trás do gás. Vai chover lá, vai chover lá. Vai chover lá, vai chover lá. Vai chover lá, vai ter que sair. Eles estão medindo gás, guys. Eu tomei de outro lugar agora. Entra na casa, família. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Tá aqui no morro. Bora, 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 bora. Caralho, esse aqui tá metendo uma azucada nos caras. Ataque aéreo de precisão a caminho. Ataque aéreo chegando. Tô oprimindo, família! Aqui em mim, aqui em mim, aqui em mim! Ah, não! Matei, matei. Não matei não. Me compra aí, me compra aí. Me compra aí. Me compra antes que o gás chegue. Vai, entra nessa porra e me compra. Seja homem. Seja homem, você não tem dinheiro. Pega o meu dinheiro no corpo. Vai, vai, vai. Não dá, não dá! Não tem dinheiro! Não tem dinheiro! Ah, mano. O Yuki correu sem você. Os caras não querem que eu jogue junto não, velho. Quer ganhar logo. Porra, é a nossa play. É dois... Dois de um, Yuki. Dois de um! Aqui na pedra, na pedra! Na pedra! Uh! Let's go, boys! Uh! Zig entregou! Se fudeu! Peixe morre pela boca, seu merda! Ganhamos, babaca! Eu ouvi um cara correr na minha direção, mas tava de M4 na mão atirando em outro. Mano, os caras tão sagais ficando dentro do gás! Morre de foda, nunca para! Morre de foda, nunca para, moleado! Mota, mata o nome! Essa foi boa! Isso que é maneiro ganhar sim, velho! Ô aí, ô 1976! Marre de foda. Tomou bastante bazucada aí, mano! Descansa em paz. O Ale mandou assim! Siete. Mas ele bazaocada aí, cara! Dá um like cavalo Dá um like cavalo Dá um like cavalo